12 anos de caminhada com vocês Essa responsabilidade é nossa Muito obrigado mais uma vez Todo carinho, a presença, o respeito Valeu, Fortalegra, obrigado Tio Camargo de Deus Van Gogh é você Do outro lado, aqui do outro Eu consigo me orientar A cena repete, a cena se mete Chega a minha amante, aquilo que eu trago Eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história Tua verdade, eu faço história Tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a fuzil Perdoa a saudade do outro, a luta Não se guarda pra chegar no fim E o fim É belo e certo Depende de como você vê Um novo medo Afeta em você, depois em você E sol, sol Enquanto eu respira Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Enquanto eu me lembrar de você Do outro lado, aqui do outro Eu consigo me orientar A cena repete, a cena se mete Chega a minha amante, aquilo que eu trago Eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história Tua verdade, eu faço história Tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a fuzil Perdoa a saudade do outro, a luta Você coragem pra chegar no fim E o fim É belo e certo Depende de como você vê Um novo medo A fé que você vê Até que você vê E sol, sol Vai, sol Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Oh, 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 oh Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Aplausos